A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sou filha da Ângela e do Antônio Gosto de rock'n'roll Gosto de futebol Vou no Mineirão Fui no Mineiraço Ai meu Deus Sete a um, gente Sei fazer pão de queijo E se tiver algum mineirês aqui na minha fala Não é mera coincidência Então, o que eu estou fazendo aqui? Como que a ciranda da comunicação Veio parar Falando sobre tecnologia Primeiro que eu não sabia nem que eu podia estar na tecnologia Então eu estou aqui Porque eu decidi sair da minha zona de conforto Em 2010 Eu Tive uma ideia Para trabalhar nessa área Mas eu demorei seis anos para dar o primeiro passo E eu descobri agora por quê Porque eu não tinha representatividade Eu não conhecia nenhuma mulher que trabalhava com isso Então em 2016 Eu dei o meu primeiro passo Eu tive uma ideia de fazer um marketplace De criar um marketplace de farmácias E eu fui buscar conteúdo Fui buscar formação E eu fui para lá no DCC Departamento de Ciências de Computação da UFMG E de 60 alunos na sala Apenas nove eram mulheres E eu comecei em todos os meetups de tecnologia E tinham mais ou menos 10% de mulheres Então Eu participei de um programa de pré-aceleração de startups E de 43 startups Só tinham cinco Que tinham CEO mulheres Eu comecei a me sentir um peixe fora d'água Por várias situações na minha vida Isso estava me incomodando muito Então eu falei Gente, alguém tem que fazer alguma coisa Por que as mulheres não estão na tecnologia? Então eu criei um projeto que se chama X-Tech Por que X-Tech? X-Tech Ela é tech Porque é uma incentivando a outra É uma rede de apoio Uma incentivando a outra Está nesse setor No começo Foi muito interessante Eu brinco que eu era uma pescadora de mulheres Eu ia em todos os eventos que tinha na cidade As pessoas falavam assim Gente, essa menina está aqui de novo Às vezes eu ia em dois eventos por noite E aí eu chegava lá Eu não sabia nem qual era o tema que estava passando lá O que o palestrante estava falando Eu chegava E ficava procurando Onde tem mulher? Onde tem mulher? E aí eu achava três Eu falei, nossa Eu ficava esperando o final E eu ia lá Oi, tudo bem? Aí eu falei, nossa senhora Oi, então Eu estou cirando Estou formando uma comunidade Um projeto Para incentivar mais mulheres em tecnologia Então eu estou chamando todas as mulheres Que trabalham nessa área Onde você trabalha E no final das contas Eu consegui fazer um primeiro evento Que tinham oito palestrantes E 36 pessoas No público Esse primeiro evento Fez muito sentido para mim E ele foi muito difícil também Porque eu lembro Que a gente fez uma parceria com uma universidade E tinha um palco O palco era um degrau Aí na hora que eu cheguei na sala Eu falei Ai meu Deus Eu vou ter que falar nesse palco Aí a minha amiga Não, isso não é um palco É um degrau Eu falei, não É palco E aí eu fui Gente, eu gosto muito dessa frase Que é um passarinho Quando aprende a voar Sabe mais de coragem Do que de voo E hoje eu falo Que eu sei mais de coragem Do que de tudo que eu estou fazendo Bom Quando eu estava na minha universidade Eu tinha um sonho Que era fazer Uma pós-graduação Um mestrado Fora do Brasil Então Eu juntei cada centavo Que eu fiz De todos os estágios Para realizar esse sonho Mas eu ainda não sabia O meu propósito Eu estava um pouco Meio perdida ainda E aí eu brinco Que eu fui analfabeta Quatro vezes Porque eu saí do Brasil Fui para Barcelona Aprender espanhol Aí eu cheguei lá Lá fala catalão Aí beleza Aprendi espanhol Aí de Barcelona Eu fui para Londres Que eu precisava Aprender inglês Cheguei lá Analfabeta de novo De Londres Eu fui para Bolonha E sem falar italiano Mas aí eu fiquei lá Mais tempo Aprendi a língua E foi lá que eu fiz Meu mestrado Em desenvolvimento sustentável Depois disso Eu fui parar lá Em Companhia Sem falar de dinamarquês Só que aí Eu não entendi nada Nem que estava escrito Mas esse eu não tive tempo Para aprender não Então agora Eu estou na tecnologia Sem saber codar Gente E o que um projeto Não é? Eu gosto sempre de falar Ele não é rosa Por quê? Porque a gente é obrigado A usar rosa Desde criança Eu acabei de ser tia Minha sobrinha tem um mês e meio Manuela E quando a gente foi comprar roupinhas Para ela A gente não conseguia achar Outras coisas De outras cores E eu vim da publicidade E no estudo das cores Rosa É sempre romantismo Sensibilidade Até às vezes Fraqueza Sensibilidade É No sentido Assim Romântico Hollywood Né gente? E o que o encontro Da X-Tech Não é? E o que as startups Da X-Tech Não são? Elas não são sobre moda Não são sobre beleza A gente se encontra Para falar De negócios De parcerias E E a X-Tech Também não é vítima A gente não se posiciona Como vítima Porque Tudo que a gente está vivendo hoje É uma questão cultural É uma construção Histórica Das mulheres na tecnologia E por isso a gente é R4G Que é o movimento da ONU Que chama os homens Para a construção De uma nova masculinidade De uma nova feminilidade A gente chama os homens Para a construção Para o feminismo A gente quer o nosso espaço A gente quer o direito De estar ali De não ter que provar tudo Todo dia A gente quer o nosso lugar Na TI Na quarta revolução industrial E os nossos pilares São inspirar Através de visibilidade Dar visibilidade Para as mulheres Trabalhar representatividade Engajar Formando uma rede de apoio E capacitar Através de conteúdos Eu falo que a X-Tech É um bebê É um propósito A gente só tem 20 meses E outro dia Uma pessoa me perguntou Cirando, você tem filho? Eu falei, tenho Como que chama? É o X-Tech Porque eu acordo o X-Tech Eu como o X-Tech Eu durmo o X-Tech E a gente impactou Mais de 80 mil pessoas Mas eu acredito Que grandes Sonhos Têm o preço De grandes renúncias Então eu acho Que por isso Que a gente tem Que procurar Trabalhar com aquilo Que brilha nos nossos olhos Porque é muito difícil Tirar o sonho do papel Então Todo esse tempo Que eu estou Diretando a X-Tech Ele vale a pena Quando Depois de um evento Uma mulher me procura E fala Ciranda Você abriu minha cabeça Agora eu vou Para outro Vou pegar outro rumo E aí eu falo Gente Todo esse evento Valeu a pena Porque se a gente Consegue impactar Uma pessoa A gente impactou O mundo Bom Quem que é a ciranda Pós? A X-Tech A ciranda Que não conseguia Subir num degrau Consegue hoje Estar aqui falando A ciranda Que fez Em 20 meses Tanta coisa Que eu não sabia E continuo fazendo Então Sempre quando aparecia Alguma coisa Eu falo assim Ah, não sei fazer Mas vou fazer Ah, não estou preparada Já estou E aí Eu aprendi a ser líder De mim mesma Porque não tem ninguém Me chamando Para levantar Não tem ninguém Me chamando Para fazer Não tem ninguém Me chamando Para ficar Até 3 horas da manhã Acordada Fazendo o resto Das coisas Que eu tenho que fazer Para um evento E Aprendi a fazer O melhor Com o que eu tenho Hoje Eu reaprendi A errar Isso é muito interessante Porque durante Toda a nossa vida A gente Desaprende Que o erro Também é uma forma De um caminho Se você erra Você já sabe Que aquele caminho Está errado Ok Você já deu Outro passo E hoje O que eu trago aqui Não é só A minha voz O que eu trago aqui No meu discurso No meu coração É tudo o que eu aprendi São todas as mulheres Com quem eu convivi São todas as mulheres Que eu conheci Com quem eu conversei Todas as mulheres Que me apoiaram Então Por que não tem mulher Na tecnologia Quais são os desafios Das mulheres Para estarem ali Alguém aqui Já ouviu falar Do fenômeno Do teto de vidro Eu vou tentar enxergar Sim Então São as barreiras invisíveis Que não deixam Que as mulheres Subam nas carreiras Dentro das empresas As mulheres Começam a trabalhar Na empresa Mas elas não chegam Aos cargos de liderança Porque Tem um teto de vidro E aí Essa teoria Esse fenômeno Evoluiu Para o fenômeno Do labirinto Porque hoje As mulheres Estão chegando No cargo de liderança Poucas Mas Por um caminho Muito mais tortuoso Um labirinto Elas levam Muito mais tempo E aí Quando elas chegam ali A liderança Delas também É muito mais frágil E na tecnologia A gente vai falar De portas de vidro Por que portas de vidro? Quem aí Já não se pegou Andando E bateu direto Com uma porta de vidro? Então Você não viu Que ela estava ali Mas ela estava ali Quem vai quebrar Essa porta? Então Eu vou falar primeiro Da porta da sociedade Na adolescência Nunca ninguém me perguntou Ciranda Você vai ser Engenheira mecatrônica Ou engenheira civil? Aí eu Pelo menos Para mim Nunca ninguém me perguntou E Se você queria ir Para essa área Tal A pergunta era Mas isso é coisa de mulher? Ou então Se você Quer empreender Por oportunidade Por propósito Sempre vem a pergunta Mas isso dá dinheiro? Não é melhor fazer um concurso? A gente ouviu isso antes Né? Bom Ninguém me pergunta Sobre a minha carreira Quando eu sou jovem Quando eu fui jovem Não, eu sou jovem Não, gente Sempre pergunta A pergunta que todo mundo gosta de ouvir E os namoradinhos? Não é? No Natal Ninguém me pergunta Ciranda Como é que está o seu trabalho? E a sua carreira? Como é que é ano que vem? Quais são os planos? Então já vem Essas portas de vida Essas barreiras Desde a sociedade E aí a gente chega na universidade Um corpo docente Formado A maioria Por homens As meninas chegam lá E Tem algumas Situações Tipo O professor pergunta Nossa Você ainda está aqui? Como que você conseguiu Passar de período? Ou então Ela pergunta alguma coisa Para ele E ele fala Ah, mas você devia saber disso Ou os colegas Com piadas machistas Criam aquele ambiente Universitário Aquele ambiente Em sala de aula Que não é adequado Ou a menina Vira brother Da galera Ou ela é excluída E a pergunta E a pergunta Que todo mundo gosta de ouvir E os namoradinhos? Aí a gente vai para o mercado Chega no mercado A gente não tem representatividade Nos eventos Quantos eventos De tecnologia Que eu já fui Que não tinha uma palestrante Mulher? E aí você me pergunta Ah, representatividade Conta? Vamos pensar Quantas meninas Hoje Querem ser Blogueiras Ou youtubers Por quê? Porque tem mulher ali Elas se veem ali E aí Dentro da empresa A gente Sofre situações Como Em uma Conversa com um colega O colega Não Eu não sei Lidar com desenvolvedora Que sabe mais que eu Desenvolvedora Se fosse desenvolvedora Ele sabia Ou então a gente vai Numa palestra E o palestrante Homem fala Me desculpem As mulheres presentes Aí já vem, né gente? É, mas robótica É coisa para macho Esse fato Que aconteceu Foi muito interessante Porque a desenvolvedora Que falou comigo Ela falou O que mais me incomodou Foi que nenhum homem Se incomodou E aí isso é muito interessante E aí que a gente chama os homens Para estarem enxergando isso Junto com a gente Ou então a gente chega Para apresentar um projeto Para o cliente E dar algum problema E o cliente fala Nossa Claro que é dar problema Isso é muito complexo Para uma mulher fazer Gente Isso são depoimentos reais E cuidado Com o elogio Com a crítica Disfarçada de elogio Quantas vezes você já não ouviu Nossa florzinha Mas você está Confundindo tudo Que eu estou falando Ô linda Não é isso que eu quis dizer Não Somente pare Então A gente vai Buscar investimento Para as nossas startups E aí hoje Apenas 4,2 Dos fundos De venture capital São aplicados Em startups de mulheres É o seguinte Tem uma historinha Que em 1985 Quando surgiram Os computadores pessoais A publicidade Posicionou os computadores Como se fossem brinquedos Como se fossem brinquedos De meninos Então quem aí não lembra Os fundos de venture capital São aplicados Em startups de mulheres E tem uma pesquisa Que atesta que semelhantes Investem em semelhantes Então se a gente for pensar Quem são os gestores Dos fundos São homens São homens brancos E o que está acontecendo Agora no Vale do Silício Está surgindo uma figura Do personal white guy Então as mulheres Estão contratando Homens brancos Para negociarem Com os fundos De investimento Isso Em um Ecossistema Considerado O mais avançado Do mundo Bom E a gente Ama tecnologia A gente consome tecnologia Todo dia Cadê o nosso sonho Grande? Hoje Nós já somos Mais de 50% Dos empreendedores De micro e pequenas empresas Nós já somos Mais de 50% Dos empreendedores Nas franquias E nas startups A gente está Emprendendo Por volta de 10 12% Tem uma Um dado Do Fórum Econômico Mundial Que as mulheres Vão levar 95 anos Para equiparar As condições econômicas Com os homens Mas o interessante Desse dado Que é um dado futuro E se a gente pensar Que hoje a gente está Em plena quarta revolução industrial Se as mulheres Ficarem fora da tecnologia Esse dado Vai aumentar Mas o mais interessante De tudo isso É o que você Está fazendo Para mudar Esse dado Então agora Eu vou falar De duas portas de vidro Que a gente pode mudar A partir de hoje Primeiro Vou voltar Lá atrás Lá na infância Se vocês pesquisarem Na internet Brinquedos Para as meninas O que vocês vão achar? Fogão Passouro Geladeira Maquiagem Tem um computador rosa Outro dia Eu vi Uma loja Anunciando Era o kit De limpeza Aí tinha Rosa Tinha Vassourinha Rodinho Pazinha E baldinho E na descrição Estava assim Para você brincar De casinha Igual a mamãe Gente Nós somos responsáveis Pelo que as nossas Crianças Pelo que as nossas crianças Vão ser no futuro Então existem Os brinquedos STEM Que são os brinquedos Que incentivam Ciência, tecnologia Engenharia e matemática E aí então Você pode dar uma casinha Para uma menina Que não deixa de ser Uma casinha Mas está incentivando Outras habilidades Bom Cuidado com as nossas crianças Segunda porta de vida Que a gente pode começar A mudar hoje Comportamento Nosso próprio comportamento Sair da zona de conforto A zona de conforto É muito boa Tem séries Que a gente tem que atualizar Tem cobertor Gente As mulheres participam Muito menos De associações De classe De comunidades Isso é muito sério Os homens usam isso Muito bem Os homens Eles têm a turma Do colégio A turma do antigo trabalho A turma da faculdade A turma do futebol A turma que joga pelada A turma que joga truco Eles estão o tempo inteiro Conversando com essas pessoas O tempo inteiro Conversando sobre trabalho O tempo inteiro Conversando sobre possíveis Parcerias E onde estão As mulheres Conversando sobre trabalho Não adianta fazer A reunião do final de ano Com as meninas do colégio E ficar falando Nossa, fulano Casou, você viu Enciclando, você parou Gente, não é isso É a gente criar Uma rede de apoio A gente ter mulheres Perto da gente A gente ter mentoras A gente tem que compartilhar Questões Compartilhar dúvidas Dores Sucessos A ajuda entre as mulheres É um dos maiores trunfos Que a gente tem E nós estamos Na linha de frente A gente É a primeira geração Da quarta revolução industrial A gente fez uma campanha Agora, dia 8 de março Que era Eu não quero chocolate Quero respeito Não quero flor Eu quero que você Deixe que eu termine Quando eu estou falando E entre outras Foram seis banners A gente teve 420 compartilhamentos E 85 mil pessoas alcançadas Para mim Isso é muito grande Porque quando estavam Trinta compartilhamentos Eu estava mega feliz Então, gente Eu convido vocês Encorajem as meninas Sem coragem Quando o menino cai O que a família fala? Levanta, levanta, levanta Bora, bora Não foi nada Quando a menina cai Chora Ai, tadinha Não Faz Cuidado Cuidado da próxima vez Daí a gente vai tomando cuidado Cuidado, cuidado, cuidado E vai perdendo a coragem Outro dia eu estava andando na rua E veio o irmão De patinete Aí veio a irmã atrás Com o carrinho e a bonequinha Aí eu falei Gente Não Por favor Então É muito importante Que a gente cuide Realmente Das nossas crianças Vamos ser menos críticas Com a gente mesma Porque a gente tem que aprender Pelo erro Igual eu falei Não buscar a perfeição Não buscar ser a mais bonita Não buscar Tem um dado muito interessante Que as meninas Adolescentes Na pré-adolescência Elas já começam A preocupar com a beleza E como as ciências exatas Elas exigem muita dedicação Nesse momento Elas começam a perder O interesse nos estudos E isso faz toda a diferença E isso faz toda a diferença Eu não tinha feito um evento Eu não tinha feito um evento De três dias É igual homem É igual homem Tá me elogiando de homem Não, obrigada Porque eu quero trabalhar Eu quero empreender Eu quero desenvolver Liderar Tudo Como uma mulher Porque é isso que eu tenho orgulho de ser Então eu convido agora vocês A gente lembrar daquela historinha lá atrás E Entrar nessa roda Número limitado de participantes Por que eu falei das portas de vidro? Porque a gente não pode mudar nada Que a gente não reconhece que existe Então aqui fica o meu convite Quem vai quebrar Comigo as suas portas? Obrigada Obrigada Aplausos 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 Obrigado.